Fala aí cronos de volta aí nesse vídeo pessoal eu estou mais uma vez aqui no Minecraft e seguinte mano eu tô preso galera basicamente eu estou preso e eu tenho que conseguir escapar desse lugar aqui porque ficar preso é muito ruim Então se você nunca quer ficar preso na sua vida deixa aquele likezão no vídeo e se inscreve no canal porque se você não fizer isso já sabe né galera você vai ficar preso mano então deixa o likezão e se inscreve Ok galera é o seguinte eu tô preso aqui ó aqui não dá pra ir aqui não dá pra ir pra cá aqui não dá pra... Oh pera aí que temos um baú aqui o que tem aqui dentro Tem um franguinho assado e tem um diamante Ah moleque aí sim galera na moral eu não sei o que eu gosto mais mano eu não sei se eu gosto mais de diamante ou se eu gosto mais de frango assado porque frango assado é muito bom Mas ok tá eita se alguém vier com carro aqui vai dar ruim né mano porque vai cair ali e vai morrer Mais diamante pera tem diamante também e tem diamante pra lá também Meu Deus do céu tem diamante pra cá pera tem um zumbi ali tem um zumbi aqui e aí zumbi beleza mano sai daqui pera sai daqui que que tem aqui dentro Pelo amor de Deus sai daqui eu não consigo pera não Bate 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 ah beleza beleza eu vou dar uma olé 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 ai me tranquei aqui dentro até agora Tenho uma espada agora você vê o zumbi vem vem então toma toma rapaz eu falei que não era pra você mexer comigo que eu sou perigoso beleza galera tem mano tem muito diamante para ter que você tá doido de você subir que tem mais um vídeo e deu ruim de alguma toma e agora vem bem 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 então bem então precisam morrer tudo que eu tenho espada rá matei todos vocês galera agora eu não sei para onde eu vou mano acho que é para cá né opa que que é isso apertei apertei uma voltava com a condicionada é galera não sei o que aconteceu mas tudo bem vamos ver aqui ó ai mano isso aqui tá ficando muito estranho para o meu gosto é um labirinto de diamantes eu tô achando que vão me trolar mano eu tô com quase certeza que alguém vai me trocar oi oi tem alguém aí tem alguém não aconteceu nada velho tá sem saída pera será que eu tenho que fazer alguma coisa mano vamos voltar para lá então volta 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 será que eu tenho que ativar esse negócio aqui mas não aconteceu nada mano vamos voltar para lá então agora que eu voltei eu vou voltar de novo para onde eu tinha voltado vamos que vamos então será que vai acontecer meu deus abriu uma passagem e segue meu deus é um monte de diamante tem um milhão de diamantes aqui é uma prisão de diamantes e agora tá deu mais pau ponte aqui beleza não sai daqui sai 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 tá olha consegui ferro mano eu tô ficando muito claustrofóbico aqui porque olha isso aqui dá muita grau da muita claustrofobia esse negócio aqui velho é muito perto perto ah não começou já vi que vai dar ruim mano quando começa aqui essas coisas aqui é porque vai dar ruim tá pula aqui pula aqui pula aqui uhuuu ah moleque eu sou profissional no parque ué ah vou ter que voltar tá sacanagem vou ter que voltar mano uhuuu voltei agora a abriu uma outra passagem secreta que tem um monte de blaze aqui embaixo e isso não é muito legal não porque se eles saírem daqui eles vão me explodir me matar e me tacar fogo e eu vou chorar tá galera vamos lá mano ai meu Deus do céu eu achei que ia sair daqui por que toda hora tem um zumbi querendo me matar mano eu não fiz nada pra eles ah não tava demorando né galera tava demorando a chegar no parkour pelo amor de deus mas tudo bem eu acho que esse parkour aqui é fácil beleza sobe aqui amanhã esse aqui é suave mano ó beleza vem andando pra cá andei aqui tá agora é só pular daqui pra lá não 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 ai meu Deus do céu tava sacanagem comigo né beleza voltei pra cá onde que eu vou ok como que eu caí nesse parkour aqui mano um parkour fácil pelo amor de deus velho como que eu consegui me matar tá tá agora vai agora vou direto ó tu a moleque opa eu acho que abriu aqui essas passagens e pula pra cá beleza e pula pra cá e pula pra cá pronto eita tem um zumbizão boladão aqui mano caraca o capacete dele é aquele capacete neon velho é carnaval já acabou o carnaval zumbi o louco tem outro aqui ai meu Deus do céu abriu uma passagem aqui gente pra onde que eu vou galera sai 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 nossa senhora tem um monte deu ruim sai daqui sai daqui nossa senhora tem muitos zumbi fode ok consegui matar eles olha tem uma porta ai 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 eu tô sentindo que atrás dessa porta não vai ter algo muito agradável galera mas vamos ver o que vai ter aqui atrás dessa porta ai que que é isso mais parkour velho não ah mais diamante e mais frango assado caraca frango assado é muito gostoso galera tá agora é um parkour de homem-aranha ó uhul que isso mano eu sou muito profissional no parkour galera olha isso beleza cheguei e agora tá cadê não tem ninguém não sai 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 por que que toda hora parece zumbi toma 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 caraca eu sou profissional eu sou profissional da espada moleque ah matei todo mundo ah não tem outra porta mano tá de sacanagem velho eu tô preso novamente por diamantes e estou ficando um pouco claustrofóbico eu vou confessar agora galera é a hora e se a gente quiser tá tem lava aqui mano vamos lá eu vou ter que dar um pulo caraca foi quase beleza e pulo ok ok tranquilo suave suave pulo tá consegui nossa mano mais pulo por que que eu tô pulei 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 o que é isso pera essa cara ah não mano ah não é possível tô me trolando tem alguém me trolando tá sem saída tá sem saída pera será que eu tenho que será que eu não pera aí tem algum lugar eu tenho que ir em algum lugar que eu não percebi ainda mas eu vou perceber galera calma pulei pra cá e pulei pra cá ah mano ah eu falei esse mapa aqui gosta de me trolar mano tem uma alavanca escondida aqui vou ter que voltar tudo de novo da onde eu vim mano ah não é possível galera e ah lá fui direto moleque eita mais um labirinto de diamantes ai caraca que susto zumbi pelo amor de deus tá passei agora vai mais um palponte nossa mano outro parco caraca velho tá pelo menos é fácil os parcurs aqui são tranquilo tá esse aqui eu vou ter que opa eita caraca pera 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 ô louco mano mandei fácil esse eu mandei fácil tá pula pra cá beleza vem pra cá agora eu tenho que pular pra cá passa pra cá e vem pra cá pronto eu acho que eu tô indo no caminho certo né eu não sei eu só tô simplesmente indo fui beleza nossa senhora quase que eu caí tá agora vai nossa mano não posso cair não galera não posso cair não cair não vou boa boa agora eu acho que é pra cá né vem pra cá sobe aqui e pula pra cá meu deus esse parcura aqui ele é gigante vai não seja se eu errar e cair aqui mano eu vou ter eu vou ficar muito bravo porque eu vou ter que fazer muita coisa de novo então eu não quero errar não tá beleza beleza vamos pular pra lá e é moleque então as placas aqui que tem isso aqui galera não encoste não encoste não encoste a mano eu ai caraca velho eu odeio quando tem esses avisos falando para não encostar mano que olha só galera agora é o seguinte tem uma alavanca aqui e tem a outra alavanca aqui falando para não encostar só que mano eu não sei galera e agora o que vocês fariam no meu lugar vocês acham que eu devo encostar nessa daqui ó escreve aqui nos comentários um se você acha que eu tenho que apertar essa ou escreve nos comentários dois se você acha que eu tenho que apertar essa daqui beleza e aí mano escrevam o que vocês acham que eu tenho que fazer um ou dois já escreveu caraca tá como eu sou teimoso eu vou apertar os dois aqui mano e seja o que tu quiser vai não ai caraca mano por que que eu fui apertar logo aquela que falou que não era para apertar galera ah mano eu vou ter que fazer tudo de novo agora pessoal tudo bem agora eu voltei aqui vamos apertar a alavanca certa ah mano ai sim galera boa mano agora só caí aqui caí ai meu Deus do céu tô afogando tá ok tô preso de novo eu quero fugir logo nessa prisão de diamantes aqui olha lá já vi ó outro zumbi tá sacanagem vai mata mais zumbi mano não é possível sai daqui seus zumbis malucos nossa senhora agora tem mais vai beleza beleza eu tô sentindo hein eu tô sentindo que agora tô sentindo que a liberdade vai cantar galera cadê aqui tem uma alavanca aqui mano vai cantar vai nossa senhora tô ficando empolgado ah não mano eu achei que não é possível que eu acho nossa velho eu já consegui cair aqui pelo amor de deus velho pelo amor deus calma pula calma tamo lá não fica tenso isso vai ser ansiedade ok pulei pulei ué como é que abre aqui ah mano tá sacanagem eu tenho que apertar algum lugar aqui quando apertei ah mano aonde que tá ah velho tem uma alavanca aqui embaixo como que eu não vi essa alavanca aquela hora vou ter que fazer vou ter que fazer tudo de novo mano vai pra cá vai pra cá isso pula aqui pula pula e pula pula ah mano é possível beleza agora vai no carrinho vai no carrinho agora eu tô sentindo que eu vou sair eu vou fugir eu vou fugir a liberdade vai cantar galera é agora é agora eita uou nossa eu tô rico mano caraca espada de diamante um monte de diamante caraca eu vou pegar tudo é tudo meu tudo meu tem diamante para cá tem mais diamante para lá meu deus do céu e agora sabe que é só eu tenho que vir para cá e eu vou para cá não tá livre ah não vai não é possível eu achei que pera deve ter alguma coisa secreta aqui ó quer ver ó que isso caraca moleque peguei pega aí caraca era peguei aqui nossa mais frangassado não vou pegar os frangassado tudo tem também aqui até armadura boa mano peguei a armadura de diamante boladona agora sobe aqui sobe aqui e vamos pular para lá velho caraca de um mega salto mano vai boa mano vamos lá para o próximo de novo agora vai tudo foi beleza agora nossa senhora não acaba nunca vamos ver esse negócio eu cheguei no esgoto mano o que que tá acontecendo aqui gente tem um monte de aranha sai daqui aranha do esgoto caraca essas aranhas são meu deus do céu que cheiro ruim tem mais aranha de esgoto aqui velho pelo amor deus morre morre beleza quebra aqui e tem uma alavanca opa abriu aqui alguma coisa pera eu acho que fechei né tá agora eu acho que abriu galera cadê cadê uuuh abriu passagem aqui meu deus tem um monte de zumbi de esgoto infectado aqui caraca velho sai daqui seus zumbis malucos nossa senhora sai 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 isso matei e tem uma porta tá eu vou ter que abrir essa porta ó deve ter uma alavanca aqui em algum lugar e eu não vi será que aqui não que não é aí beleza vamos que vamos mano vamos que vamos que eu quero escapar logo desse lugar meu deus do céu galera eu realmente não quer saber uma coisa quer saber uma coisa mano eu vou escapar eu vou escapar dessa prisão que o negócio infinito o negócio infinito galera você eu cheguei à conclusão de que é impossível escapar eu vou escapar dessa prisão mas quer saber uma coisa eu vou escapar eu vou escapar nem que seja na marra mas vocês vão ver vocês vão ver que agora eu não consegui escapar desse lugar que eu só é só quebrar é só quebrar esse bloquinho aqui que vocês vão ver que eu vou escapar mano nada vai me pedir na dica de nada vai conseguir me pedir e quebrei eu quebrei finalmente a luz do dia eu consegui ver a luz do dia finalmente agora eu preciso quebrar mais esse daqui e agora eu tô ali mano olha o tamanho desse mapa galera meu deus do céu olha o tamanho pera será que eu tava chegando no final do mapa vamos ver se eu tava chegando no final do mapa eu acho que o final do mapa era por aqui vamos entrar aqui de novo entra entrei 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 ah mano aqui é ok eu tava chegando no final do mapa mas tudo bem o que importa é que eu consegui escapar e mano olha o tamanho dessa prisão de diamante meu deus é gigantesca galera bom então pessoal lembrando que tem vídeo novo no canal todo dia uma hora da tarde até mais e aí e aí